Eu vi muita gente dizendo coisas do tipo assim, cara, como é que um cara que faz um personagem da turma da Mônica é o cara que, porra, come merda? E, cara, da minha cabeça, é exatamente como você falou, meu irmão, é uma coisa e outra, tá ligado? Eu não sei o que o Anthony Kiddes do Red Hot Chili Peppers gosta no sexo, eu não faço ideia, e pouco me importa, pouco me importa, eu não quero transar com o Anthony Kiddes, eu quero ouvir a música dele, tá ligado? E meio que se transformou numa parada, assim, cara, não podemos deixar esse cara criar conteúdo pra crianças, porque entre quatro paredes, de forma anônima, na deles, ele não partiu dele a intenção de mostrar pro mundo que o Gustavo Schett e o Fernando eram a mesma pessoa, Não podemos deixar que esse cara crie conteúdo pra criança, como se você, no conteúdo que você, o Zecão, como se o Zecão falasse pra todo mundo comer merda Exato, exato Então, cara, é, é, eu, a minha parada foi assim, nossa, isso aqui é, tão destruindo a vida do cara, meu irmão, meio que de graça, e nesse caso, não é nada pessoal, uma porra, Felipe Neto um vacilão, irmão Foi o Felipe Neto que foi? Não, ele foi muito legal comigo, eu preciso falar do Felipe Neto Mas não foi ele que explanou? Não, 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 vamos lá, vamos, vamos entrar no assunto exposed, e você falou de comer merda, eu não como merda, ó, pela decepção de todo o Brasil Não, tudo bem, mas você sabe que, sim, que eu virei o Willy Wonka brasileiro É, é, mas, é... Pô, você não come merda, cara? Não como, pela decepção de todo mundo Brincadeira, hein, cara, você é um poser O Igor, eu tinha até preparado aqui, né, um presentinho Ô, meu Deus, é aquele que tava no lixo Mas vai lá, sobre o exposed Sobre o exposed e sobre as matérias também, que é muito importante É... Ah, e eu vou até pegar o gancho da matéria, que eu precisava falar uma coisa aqui Por favor Tem uma matéria que saiu, não vou falar o nome, mas falou e associou a excrementos de animais Nossa Isso é mentira, tá? E isso é muito sério Porque uma falou e aí todas replicam, e aí as pessoas fazem vídeos sobre Aí teve um amigo meu que falou, cara, obviamente você tá sendo o assunto da semana aqui na minha academia Mas estão falando sobre isso Então, isso é mentira E, pô, peço por favor também, se alguém publicou isso, que apague ou edite alguma coisa Porque foge do meu controle E aí vamos ao exposed O que que aconteceu? É... Depois que eu fiz... Depois que o blog caiu, eu fiz o livro Fiquei esse ano inteiro editando o livro sozinho, enfim, é uma produção independente E eu lancei o livro em maio Na semana que eu lancei, o livro viralizou Mas viralizou o livro, saca? Então saíam algumas páginas, mas nada comparado agora Ele deu uma viralizada Então as pessoas começaram a olhar pro assunto um pouco É... Quando os caras... Rapidão, Fernando, desculpa Claro É que assim, esses livros aqui, eles têm o mesmo conteúdo, só que aquele ali tem fotos É, é... Esse aqui, o que que acontece? É a mesma coisa Eu não sei se dá pra ver Dá pra ver Mas... Esse aqui é uma versão simples, só tem meus textos Esse aqui tem meus textos Textos que as pessoas me enviavam Tá E galeria de fotos Tá Então esse é pra quem curte E esse é pra interessados Entendi Entendeu? É... Esse é uma versão de fãs, digamos assim Que eu chamo de não autorizado Tá É... Beleza É... O livro então começou a ficar sendo... Ele começou a viralizar em algumas páginas E aí, então... É... Eu tinha... É... No meu Grindr, que eu curti o fetiche Mas era algo privado meu É... Aí, eu... No dia 7 de julho Eu tava na rodoviária Tinha acabado de sair da casa dos meus pais E tava vindo pra São Paulo capital E aí eu entrei no meu Instagram E uma pessoa sem foto Falou assim Cara, tão te expondo no fórum tal E eu não liguei Tipo, eu achei que era mentira Era um fake O seu perfil do Grindr tem o seu nome real Tem meu nome Tem minha foto E ficava nas entrelinhas No caso, tinham hashtags que indicavam que você... Tinha hashtags e tinha um emojinho de cocô Tipo, tenho fetiches e tal Ah, então provavelmente alguém que te conheceu ali Aí é que tá É... Eu descobri tudo Eu fui atrás Ah... Eu fui atrás É... Aí, do nada, começou a chegar uns comentários nas minhas fotos Eu falei Puta, alguma coisa aconteceu Aí eu entrei no Google É... Entrei nesse fórum E a... Tava na primeira página É... E aí... Cara, eu não entendi Porque estavam 5 mil pessoas mais ou menos já Mas 5 mil pra agora O negócio tava baixo Tipo, fazia uns 10 minutos que tinham soltado Aham E aí eu falei Cara, alguma coisa aconteceu Aí eu comecei a mandar pro meu amigo Beijo Mengolina Que me ajudou nessa hora É... E eu dentro do busão de viagem Comecei a ver que o negócio começou a expandir Aí eu vi É... As páginas do Twitter postando É... Aí... Enfim No que o Felipe Neto falou Eu já tava em São Paulo Eu fui na... Na balada que eu trabalho Eu trabalho numa balada chamada Pink Lab na Augusta E a galera me apoiou pra caramba Inclusive minha chefe Meu maior medo era ser demitido na hora E minha chefe, Erika, um beijo Ela tá me assistindo Ela falou Cara, fica tudo bem Fica tranquilo É... Eu tava lá na balada Que eu tava recebendo tudo isso O Felipe Neto me mandou uma mensagem Então ele entrou em contato comigo E ele mandou uma mensagem de texto Do tipo Cara, eu queria entender o que tava acontecendo Porque ele postou sobre o caso Ah, mas antes de falar com você Ele primeiro postou É... É, isso foi Isso foi Ele poderia primeiro ter falado com você Tentado entender antes, né? Desplanar Tô tentando fazer a sua, Felipe Mas o Felipe Neto adora dar opinião sobre tudo, né? É, assim, como eu disse Não tenho nada pessoal com o Felipe Neto Não o conheço pessoalmente Mas parece que tem uma tara ali de falar sobre tudo Ele precisa dar opinião dele sobre tudo que acontece, né? Como se a opinião dele fosse a mais importante do mundo Eu, eu, no meu caso, assim Pessoalmente eu seguro a onda na maioria dos casos Porque, sei lá Eu parto o princípio que eu tô errado Mas vou te falar Eu dou, hoje Ainda bem que ele palpitou Por quê? Ah Ele, ele veio perguntar pra mim Cara, eu queria entender E aí eu mandei um áudio sendo muito sincero Cara, tá acontecendo isso Isso nunca me aconteceu na minha vida E as pessoas estão me associando a coisas erradas Estão me associando ao filme famoso que eu fiz E não tem nada a ver As pessoas me expuseram sem meu consentimento e tal Aí ele entendeu Ele pediu desculpa E ele falou o seguinte O que você quer que eu faça? Você quer que eu delete? Eu falei, cara Se você deletar Você não vai deletar isso da mente das pessoas Eu tenho um livro E quem quiser entender E ver que, cara Eu não faço nada de errado Inclusive ajudo muita gente Eu tenho um livro É o meu único respaldo, digamos assim Que eu sou um cara normal Eu trabalho, estudo, enfim Tenho minha vida feliz E tenho um livro sobre o assunto Ele falou Então tá bom Aí ele falou Eu vou divulgar No que ele ia divulgar o livro? O livro saiu do ar Porque o livro tá na Amazon também A Amazon tirou o meu livro Porque viralizou Ela tirou E aí eu falei Felipe, tiraram o meu livro do ar, cara Ele falou Peraí Ele marcou a Amazon E a Amazon voltou o meu livro Então se não fosse o Felipe Neto Eu não estaria nem com o livro mais Entendeu? Então ele fez a cagada Mas ele consertou Consertou lindamente Tinha a cagada Tá, bom A cagada não existiria Se ele não tivesse falado também É, ele ajudou Mas ele não foi o cara que Dá pra dizer que ele tentou corrigir O dano que ele causou Dá pra dizer isso? Sim, sim E ele corrigiu lindamente E eu tô falando com ele até hoje Eu falei, cara Eu não tenho advogado Eu não tenho assessoria Eu não tenho nada Ele falou Eu te ajudo 100% Vou falar com o meu advogado É... Pra gente ver coisa judicial, né? Porque fizeram um monte de coisa errada comigo Como essa matéria que a Amy citou É, e como a matéria também do... Que associa excrementos de animais É, que é mentira Então Eu tava muito perdido com tudo isso acontecendo E aí no dia seguinte, cara Todos os portais de notícias falaram sobre mim Todos Todos eles Eu pensava que, cara Algum famoso se revelasse E acontecer isso Mas a participação no filme minha é segundos Esse filme tá gravado em 2020 Ele já foi lançado Eu não tenho contrato mais com eles Mas a galera, quando viralizou E aí é que tá a maldade Eles pensavam que o filme ia lançar Então eles quiseram me ferrar de verdade Eles queriam cancelar o filme Cancelar minha participação Falavam coisas do tipo Cara, se ele se matar A gente vai ter sangue em mãos Foi muito pesado, mano Muito pesado E aí associavam a política É... Essa galera do fórum É... Que também não vou falar o nome Que é tudo que eles querem É... Quiseram ferrar a minha vida E eu li tudo, tá? Eu fui atrás de tudo Printei tudo É... Tenho... Enfim Eu fiz... É... Conversei com advogados Já conversei com dois Então tô... Tô pegando esse material Saca? Porque principalmente pro meu trampo, mano É... É aquilo É... Eu... Eu tinha minha vida como pseudônimo Como todo mundo tem sua vida sexual E todo mundo tem um trampo Eu nunca quis misturar as coisas publicamente Na repercussão que teve Eu sei que eu vou perder trampo Porque eu... Eu fazia muito comercial, cara Eu já fiz uns 40 comerciais de TV e internet Vai ser difícil voltar atrás Lógico que minha vida não acabou Eu vou reverter tudo isso Mas... É... Hoje em dia Eu sei que eu perdi muita coisa Então a minha cabeça Nesses... Sei lá quantos dias fazem Uns... Quase 10 dias, né? Eu tô pensando assim Cara, como é que eu vou responder as pessoas? É... Eu vou processar Eu vou... Eu vou... Colocar o meu rosto Cara tapa Eu vou sumir Eu vou bancar Que eu sou o Gustavo Sketch É... Porque quando eu banco E eu... Tomei essa atitude E não me arrependo Eu sou o Gustavo Sketch Eu perco uma oportunidade de trampo Tá ligado? E isso eu vou ter que lutar Pra reverter minha imagem Vai ser um... Um trampo longo Mas... Eu vou conseguir E agora eu tenho uma puta responsabilidade De que... Eu acredito que muita gente tem fetiche E muita gente não aceita o seu fetiche Então agora Dando cara tapa Eu sei que muita gente tem o meu fetiche Mas muita gente tem os próprios E cara Mesmo passando Num dos momentos mais difíceis da minha vida Cara Se aceitem É isso É... Eu não quero que todo mundo come bosta não Tá? Mas eu... Eu digo assim Poxa Não faça isso Pô meu irmão Ao longo da tua fala Eu me segurei e fazia umas 5 piadinhas Nesse vídeo Cara Tem memes geniais Bicho Muita coisa boa O... Eu sou comediante Então Cara O humor Alivia minha vida Assim Nesses momentos Os memes eu acho incríveis Assim Eu vi muita coisa A galera criativa Editou coisas e tal Foda É... A única coisa que me abala real É ameaça de morte Ameaça de me bater na rua Isso me deu a pegada É... Mas tô fazendo terapia quase todos os dias Assim É... Pra tentar lidar com isso da melhor forma Pra também não... É... Não encanar com os hates Porque... Meu nome Gustavo Sketch Ficou no Trend Topics 2 dias E ainda sai matéria até hoje Sobre o assunto E ainda vai sair por um tempo Mas eu vou reverter tudo isso Saca? Quero fazer um podcast sobre o assunto Dar palestra Fazer um programa de entrevista Falei com um amigo meu Que chama Gabi Speck Um beijo pra ele Ele é dominador Ele tem... Um feito contrário é o meu Ah... Ele curte ser dominador O BDSM É... E ele falou Cara, vambora Seja você Isso foi muito foda Porque Quando eu tava lá na balada Eu falei Eu preciso me pronunciar Eu tinha feito a piada Do creme de avelã Né? É... Isso eu já tinha programado Há muito tempo Com a minha psicóloga Porque óbvio Eu já programo Isso um dia vazar Óbvio que eu não esperava proporção Mas eu já me planejei Porque eu não ia ter cabeça Pra dar uma resposta Aí eu falei Cara, eu vou pegar um creme de avelã E vou pôr no meu dedo Comendo chocolate E zoando a situação E fiz Mas eu falei Eu preciso falar sobre, né? As pessoas estão esperando isso E aí eu falei com o Gabi Speck E ele falou Porque ele tem um jeitão Que provavelmente Ele agir de uma forma Mais empoderada Por ser dominador E eu falei Cara, será que eu ajo assim? Ele falou Não, mano Seja você Você é engraçado Você é gente boa São a mesma pessoa Vai fundo, bicho É só um detalhe Da sua vida Você sabe que muitas Muitas meninas Inclusive Eu não sei se vocês viram Que na novela Das nove Tá rolando A Tata Werneck Tá interpretando uma Kim Girl E ela tem um cunhado Que fica Ela não mostra o rosto Como muitas das meninas Que fazem Kim Não mostram o rosto Assim como um dia Eu também fui uma Que não mostrava o rosto Por medo De sofrer preconceito E tudo mais Ela tem um cunhado Que fica ameaçando ela Ah, eu vou contar E muitas meninas Passam por isso Ah, alguém que descobre Que elas fazem o que fazem E ficou ameaçando Eu vou contar pra sua família Então, até a Carla Poderia falar sobre isso, né? O quanto as pessoas São intimidadas Por algo Que tem sempre a ver Com sexo, né? A minha experiência Eu posso dizer que Comentários que eu sempre recebo São Ai, coitada da sua filha Eu tenho uma filha, né? Que fez cinco anos Então eu recebo muito Ai, coitada da sua filha Porque Pessoas muito preocupadas, sabe? Com ela Com o bullying Que ela vai sofrer Mas o que essas pessoas Poderiam de fato fazer Se elas estão tão preocupadas Com a minha filha Elas poderiam Se elas têm um filho Se elas têm uma criança Que elas poderiam passar Algum ensinamento É ensinar essa criança A não praticar bullying Com os outros, né? E não me condenar Porque eu faço O que faço E porque Ah, nossa Estão tão preocupados, né? Com o bullying Que a minha filha vai sofrer Então as pessoas Elas querem atacar Elas querem despejar Esse ódio Que tá dentro delas De algum problema Algum problema Que elas têm Ou da vida medíocre Que elas levam Elas precisam despejar Esse ódio em alguém E sobra, né? Geralmente é algo Relacionado a sexo, né? É impressionante Ah, e você que tá assistindo Esse vídeo aqui no Talk Flow Dá pra você virar membro, cara Do Flow agora É um botãozinho Do lado do botão de se inscrever A gente faz um programa semanal Só pros membros Olha Então fica esperto aí Se quiser virar membro Tá bem aqui do lado É meu merréco Custa 7 Menos de 8 reais, irmão Tchau Tchau Tchau